Uma das atrizes mais presentes da TV na década de 80, Carla Camuratti é o tema do vídeo de hoje do nosso canal. Você vai ver por onde ela anda e o que ela faz atualmente. Mas antes, deixe seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Carla Camuratti nasceu no Rio de Janeiro. Ela abandonou a faculdade de Biologia para entrar no curso de teatro, onde foi se destacando cada vez mais com atuações memoráveis e premiações como atriz e diretora. Começou sua vida artística em peças. Em uma delas, enquanto atuava numa chamada de Flix de 1980, recebeu o convite da Rede Globo para atuar na minissérie Amizade Colorida em 1981, sendo sua estreia na televisão. Você sabe o Edu? O namorado da minha mãe? Estou apaixonada por ele. Nas telenovelas, sua estreia foi em Brilhante de 1981, onde interpretou a personagem Sônia. Depois disso, se tornou destaque em vários folhetins da década de 80 na Globo, como em Livre Pra Voar, quando Carla fez par romântico com Tony Ramos. Mas o que você vai fazer no Rio, Pardal? Como é que você vai viver? As tuas esculturas não estão dando tanto dinheiro assim? É, é uma cidade grande. Talvez eu consiga uma colocação. Quem sabe, né? Talvez você se lembre dela também na novela Fera Radical, no ano de 1988, quando Carla deu vida à personagem Marília. Olha, mas você fala que você está dentro da minha casa. Eu não tenho medo de você. Você não me assusta. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou acabar com aquela bandalheira dentro do sítio. Ainda nos anos 80, também foi apresentadora do programa Cometa Loucura, ao lado do ator Lauro Corona. Também atuou em vários filmes e porno chanchadas. E desde essa época, ela já trabalhava também como diretora da Sétima Arte. Tudo começou com seu primeiro curta-metragem A Mulher Fatal Encontra um Homem, de 1987, e Bastidores, em 1991. Foi produtora, diretora, roteirista e distribuidor independente do filme que se tornou um marco na história do cinema nacional. E foi Carlota Joaquina Princesa do Brasil, atraindo mais de um milhão e meio de espectadores. Esteve também na direção escrita e distribuição do longa La Serva Padrona, baseado na ópera de Pergolesi. Depois desse filme, se dedicou em dirigir também óperas teatrais. Carla Camurati é sócia fundadora e diretora da Copacabana Filmes e Produções, onde dirigiu seu terceiro filme Copacabana, inspirado no famoso bairro carioca. Atua ainda como diretora do FICE, Festival Internacional de Cinema Infantil, com parceria com o Cinemark, que percorre em diversas cidades com vários títulos. No ano de 2007, foi presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, período em que o teatro foi reformado. Como atriz no cinema, ganhou o prêmio Kikito, no Festival de Gramado, de Melhor Atriz Coadjuvante, no filme Olhar Mágico, de 1981, e em 1987, de Melhor Atriz na Película Eternamente Pagou. Hoje, aos 58 anos, Carla Camurati foi casada com o diretor João Jardim, com quem tem um filho, Antônio, de 17 anos. Atualmente, ela não atua mais como atriz, mas questionada sobre o antigo ofício, respondeu para uma reportagem não escondendo sua vontade de quem sabe um dia voltar a atuar. Sua última novela foi Brasileiros e Brasileiras, em 1990, no SBT. Neste ano, ela foi homenageada no Festival de Gramado, onde recebeu o troféu Eduardo Abelim, que celebra grandes diretores do cinema nacional. E você, gostaria de ver Carla Camurati novamente na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Assista nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, e eu vou indo nesta e até a próxima. Tchau!